Vamos falar um pouco sobre tipos de drenagem. Drenagem é para onde a água do rio vai. A maior parte dos rios do planeta tem uma drenagem exorréica, ou seja, a água vai para o oceano. Alguns são exorréicos indiretos, deságuam num rio, no seu rio principal, eles são afluentes, e dos seus rios principais, eles vão para o oceano. Eles são considerados rios exorréicos também. É o caso do Tietê, por exemplo, que deságua no rio Paraná, e o rio Paraná deságua no oceano, no rio da Prata, lá na Argentina. Mas a gente tem alguns exemplos de rios endorréicos, que são rios que deságuam dentro do continente, geralmente em mares continentais ou mares fechados. Isso é o caso aqui do Cáspio, que tem o rio Volga. Olha lá. Esse rio Volga deságua aqui no mar Cáspio. É o caso do Siridaia e do Amudária aqui, no caso do mar Duaral. Aliás, o caso do mar Duaral é bem específico, porque o mar Duaral vem secando. Tudo isso daqui era uma área de mar contínuo. E ele veio secando exatamente por causa do desvio do curso d'água do Siridaia e do Amudária para irrigação. Então, o que aconteceu é que o mar Duaral começou a secar e aí esse sal ficou exposto ao vento e salinizou toda a região, impossibilitando a região para a agricultura. Muito bem. Se você pegar, por exemplo, o rio Amarelo, que carrega os sedimentos amarelos, que são chamados de lois, que vêm diminuindo muito, inclusive. Ele deposita todos esses sedimentos nas suas margens, fertilizando. Esses sedimentos vêm do deserto aqui, do Xinjiang. E ele deságua aqui no mar Amarelo, que está com contato com o Pacífico. Já o rio Amazonas, também é um rio exorréico. O Brasil não tem rios endorréicos. É um rio exorréico. E ele tem uma característica única no mundo. Ele tem uma fós mista. Então, ele é considerado uma fós mista. Então, não é nem estuário e nem delta, o rio Amazonas. Muito bem. Ótimo. Então, esses são os rios endorréicos e exorréicos. A gente tem alguns outros tipos de rios, como, por exemplo, rios arréicos, que secam. É o que acontece com muitos rios do deserto do Saara. Eles não têm um destino, eles simplesmente secam. Nós temos também os rios criptorréicos, que desagam em dolinas ou sumidouros dentro da terra. Mas são exemplos mais raros. Então, é isso.